Professor, por que não há outros que descrevam os fenômenos espirituais do ponto de vista científico como o senhor faz? Se estamos próximos à transição planetária, não era para ter mais. Sabe qual que é o problema? O problema é que a maior parte dos espíritas são religiosos, eles não são cientistas como eu. Eu sou um físico, eu sou um professor de física, fui professor de astronomia, de astrofísica, então eu procuro mudar a metodologia de ensino só. O conhecimento é o mesmo, sabe? O que os espíritas sabem e tal. É um jeito de ensinar, é tentar trazer numa linguagem não religiosa, trazer a espiritualidade numa linguagem científica. Por isso o meu livro, Física Quântica e Espiritualidade, explicar o que é o plano astral, a matéria do espírito, o conceito de dimensões, que é um conceito completamente errado pelo esotérico. Então, mais ou menos, essa é a ideia. Eu espero que tenha mais físicos, esotéricos, espiritualistas e médiums, porque daí a coisa muda de figura também. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto